E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, é o seguinte Tava dando aula de violão aqui pro menor, tá ligado? E aí, o que que acontece? Jogando um Valorant, terminei um Valorant Cliquei aí pra ver as paradas que tá rolando aí Encontrei lá nos Tigres Tropics do Twitter a palavra racismo E aí, aconteceu uma parada aqui Eu parei a aula pra conversar isso aqui com meu filho Mas antes, mostra aí, pessoal Mostra você tocando aí, vai Tá ligado? Tá ligado, caralho, vai lá Ixi, já se emocionou Não se emociona não, caralho O que que esse dedão tá fazendo dentro do violão? Ó, ó, ó Dedão dentro do violão Vai Vai Vixe Maria, hein? Quase um Jorge Versil, ó Praticamente um Fábio Lima, ó Vixe Maria Se emociona não, desce o dedinho aqui, ó Pra subir mais o dedo Não se mata não Caralho Eu sou um futuro músico, hein? Caralho Praticamente um Fábio Lima Bom, a fita é a seguinte, ó Ó, tem certas coisas que a gente tem que sempre tá conversando com os filhos Porque o mundo é mundo Gente filha da puta Gente filha da puta sempre vai existir Gente de bem também sempre vai existir Mas os moleques tem que tá ligeiro com o mundo Então se você aí menor Não tem o pai do seu lado aí pra te dar qual que é a ciência do mundo Eu vou te dar ela agora Presta atenção nesse caso aqui, ó Presta atenção Caralho Você clicou no Valorant Cliquei no Valorant, caralho Deixa eu desligar o Valorant, pronto Cliquei no Valorant Ó, a fita é a seguinte, ó Esse daqui é o Matheus O Matheus é o que está sentado nessa bike aqui Que é aquelas bikes elétricas, tá ligado? Sim, aquelas lá Aquelas bikes de playboy Tô ligado Bikes de playboy Mas o Matheus não é playboy não O Matheus é morador lá do Complexo da Maré Negro Tá ligado? Nesse vídeo ele não aparece aqui não Mas vai por mim Ele é negão, negão mesmo Negão que dá pra ver de novo Negão Negão que é negão Mano, meio dia ele é negão Sim, é Tem uns negão que meio dia não é bem negro É Tudo bem, a gente deixa passar Tá ligado? Mas tem uns negros que não é que nem eu Tipo assim, eu sou negro Seis horas da manhã, meio dia e meia noite O Matheus é igual eu Aí a fita é a seguinte O que que aconteceu? Vou explicar aqui pra vocês aqui a história resumida E eu tava perguntando isso pro Jamal Matheus estava parado Em frente ao shopping do Leblon É tipo, ele tá parado aqui em frente ao Cidade Jardim Sei lá, aqui no Não conheço uns shopping boys, sei lá Tipo, eu gosto de Noricanduva Que é shopping de pobre Onde eu trombo meus iguais Acho que aquele perto do Lador Soft Como é o nome dele? O da Moca? Isso, acho que é esse dele O da Moca é dos caras que acham que é boy É diferente Acha? Acha que é boy É os pobres que acham que é boy É tipo Anália Franco Os pobres que vai lá acham que é boy Mas não Aí que acontece Tá ligado? Matheus tá lá esperando a mina dele A mina dele trampar lá Foi buscar uma encomenda Enquanto o Matheus tá esperando Aparece um casal Um casal de playboy Um casal de playboy E aí a mina fala assim Aí, aquela bike é minha Porque a bike dela tinha sido roubada Ela fez boletim de ocorrência E o caralho Aquela bike ali é minha Aí o namoradinho, o irmão Sei lá o que que ele é dela Chega no Matheus E fala Aí, mano Essa bike aí é da menina ali Aí o Matheus Oi? 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 Como é que é? Ela que pagou os boletos pra mim? Não, mentira Eu não sei o que o Matheus falou nesse ponto Mas o Matheus falou Mano, essa bike não é dela não Essa bike é minha Tá ligado? Essa bike é minha Eu tenho como provar E aí o maluco Não, que essa bike é dela E a mina Não, essa bike é a minha Igualzinha a minha Igualzinha a minha Porque, tipo, a bike dela foi personalizada Tá ligado? Essa bike é igualzinha a minha E aí o que que acontece? É aí que o Matheus mostra até no Instagram Ele falou Irmão, essa bike aqui é minha, caralho Olha aqui eu com as fotos aqui E o Matheus tinha, tipo, aquele escadeado de trancar Olha só Tá ligado? Daqui por diante vocês já vão entender a treta Eis que o Matheus ainda fala Mano, você vê como essa bike é minha? Eu posso destrancar ela aqui pra você ver O maluco vai lá e cata a chave E cata a tranca do Matheus Olha só Não, você tá falando que é minha Ela acabou de provar Você tá ligado igual Você conseguiu? Você conseguiu? Não, não Você conseguiu? Desculpa Desculpa E do que vocês acabaram Não, o que vocês acabaram de falar E o que eu respondi? Não, você não Eu não te acusei Só tô te perguntando Vai tomar no cu Playboizada do Lebron Vai embora, porra Então vai embora Que eu não perguntei nada pra vocês Vai tomar no cu Vai embora, filha da puta do caralho Pô, mas a menina também O celular dela tá quase saindo ali do bolso O que você acha? Você acha que o Matheus agiu certo? Eu não vi o começo da treta Não, mas a treta foi isso mesmo Se isso acontecesse comigo Primeiro eu ia ver como o cara tava Você ia agir que ele é o Matheus? Eu primeiro ia ver como o cara tava Matheus foi de boa Eu seria de boa Tipo assim Se eu visse que o cara tava na maldade pra cima de mim Eu ia pra cima dele Mas ele catou a corrente da bike do Matheus Matheus catou o celular e falou assim Aí maluco, tá aqui meu Instagram Essa bike é minha E o maluco desconfiado catou a chave da mina E tentou abrir o cadeado da bike do Matheus com a chave dele Quando ele viu que não deu certo Foi quando ele se tocou e falou Ih, fiz merda Não, mas o Matheus foi esperto Sabe o que ele fez? Ele deixou o cara pegar a chave Porque ele tava gravando Porque ele ia ter uma prova E ele sabia que ele ia sair ganhando nessa história Se fosse você, tinha agido que nem o Matheus Só mandado tomar no cu e já era? Se eu tivesse gravando Eu deixaria o cara pegar a minha chave Se eu não tivesse gravando Também ele tava na frente do shopping, pai Então tipo Shopping do Leblon Tem que pensar nisso também Tem que pensar nisso também Sabe por que você tá falando isso? Porque é o seguinte Eu acho que o Matheus Podia ter capotado esse maluco no soco Eu não Eu sou bem diferente do senhor Pra mim Pra mim é poucas ideias Comigo seria poucas ideias Eu penso mais Eu penso no onde eu tô Eu penso no lugar Eu penso nas coisas que vão acontecer Tá vendo como é as coisas? Tá vendo porque você tem que ter Esse tipo de conversa com o seu filho? Sabe por quê? Porque amanhã depois Isso vai acontecer com ele Ah, mas é porque ele é neguinho? Não Também porque o menino é bonito Não é isso não, filhote Isso daí acontece com qualquer um No lugar do Matheus ali Podia ser um moleque branquinho Se ele tivesse cara de favela, filho Se ele tivesse vestido com o cunho Se ele fosse um caique da vida Se ele fosse um caique da vida Mesma coisa Mesma coisa aí Branquinho também, ó Cabelinho Cabelinho grisalho Se ele tivesse com camiseta do Flamengo Bermuda de surfista Chinela baiana Juliette Podia ser branquinho, filho Ia dar na mesma Mas eu no lugar do Matheus Vou te contar Eu acho Que o Matheus Podia ter capotado O Matheus, sabe por quê? Porque o Matheus chegou e disse assim Ó, tá aqui meu celular Tô provando que esse Instagram aqui é meu Tá ligado? Na hora que o Playboy Botou a mão na bike E ainda falava assim Aí, mano Você tá achando que eu tô roubando? Chama a polícia Chama a polícia Se eu visse uma aviatura Eu ia gritar Apesar de que é Rio de Janeiro também É verdade, né? Puta, tem que pensar nisso também É Rio de Janeiro É Rio de Janeiro Deixa eu contar uma fita rapidinho Tem um prédio que eu carregava aqui em cima Tá ligado? Aqui pra uma pessoa Aqui de trás Que aconteceu a fita o seguinte Uma vez O prédio Contratou os pintores Pra pintar o prédio Certo? Quando um prédio aqui no centro Ele é pintado Mais ou menos Umas 90 latas de tinta É muita lata É muita lata E aí o cara me liga Ô, negão Além da reciclagem aqui Tem umas latas de tinta aqui Tem como você pegar? Tá no piso de cima ali Perto da piscina Demorou Enquanto isso Tinha uns pedreiros Fazendo uns trampos lá também Junto com os pintores E aí eu tô lá Foi eu e meu pai Olha só a fita Foi eu e meu pai Meu pai ficou embaixo Arrumando as latas Na perua E eu ia trazendo as latas E eu trago as latas De quatro em quatro latas Tá ligado? Você segura a lata assim Você consegue trazer De quatro em quatro latas Traz lata Traz lata Traz lata Daqui a pouco Vem o porteiro E fala assim Ô, negão Deixa eu te fazer uma pergunta aí Você já Você já Carregou lá em cima Tá carregando? Eu falei Já Falou Mano Não leva mal que eu vou te perguntar Não, mas você não reparou Se tinha uma maquita aí No meio das latas? Eu falei Uma maquita Pra quem não sabe Que é uma maquita Aquela ferramenta Que você usa Pra cortar pedra Pra cortar piso A maquita Quando a gente fala A maquita é a marca Mas tipo assim Normalmente quando você fala A maquita É a ferramenta De cortar aquilo Eu falei Não, por que? Ele falou Não, porque o pedreiro Lá em cima Tá dando falta ali Falou pra perguntar Pra você Se você não pegou Aí eu falei Como é que é? Ele falou Negão Não leva mal não Tá ligado? O cara não te conhece Eu te conheci Sei que você não ia pegar Mas vê se de repente Um dos caras ali Sem querer Não pegou e tal Eu falei Irmão, deixa eu ver Se eu entendi Só pra ver se eu entendi Entre nós aqui Que se meu pai ouvi essa Nossa, se meu avô ouvi essa Ele sobe lá Pra descer o cara Meu pai é pouco Você acha que eu sou poucas ideias? Meu pai é sem ideias Eu ainda sou poucas ideias Meu pai é sem ideias O cara chegou E eu falei assim Mano, deixa eu ver se eu entendi O maluco tá falando Que eu peguei A maquita dele Foi isso que ele falou Aí o porteiro falou assim Mano, ele falou Mas eu tô ligado Que você não pegou Mas de repente algum Tal, eu falei assim Então, mano, na moral Chama ele aí Chama ele que eu quero Debater com ele isso daí Então, quero ver ele falar Na minha cara Que eu peguei a maquita Tá ligado? Aí ele falou Mano, não arruma briga aqui não E tal Eu falei, não Não vou arrumar briga Vou falar na moral com ele Se ele levantar a voz Só um pouco É nóis, filho Aí vem o ajudante Ele chama Vem o ajudante Só que eu não sabia Que o ajudante era ajudante Porque o ajudante Era mais velho Tá ligado? Aí o ajudante falou assim Eu falei, irmão É você que tá falando Que eu peguei a maquita Aí o cara Não, mano Pelo amor de Deus Eu não falei nada disso não Foi o mestre ali que falou Não sei o que Ele só tá perguntando Se você não pegou sem querer Eu falei, como é que Como é que existe porra De pegar sem querer, caralho? Caiu na lata Caiu na lata essa porra Ou pegou ou não pegou, maluco O maluco tá falando Que eu peguei Mostra que eu peguei Nessa porra aí Tá ligado? Aí eu já Daqui a pouco desce o cara Mano, pelo amor de Deus Não foi eu que falei nada não Falei, então chama quem falou, irmão Aí chamou o cara Aí desce o cara Já era mais tiozinho Falei, tiozinho Que história é essa aí Que você tá falando Que eu roubei sua maquita? Parece com a história Do negócio do lixeiro Como era mais tiozinho Já não tinha mais surra É, já não... Aí eu já pensei em chamar meu pai Porque aí já é... Aí já é mais equilibrado Tá ligado? Porque meu pai é... Meu pai é do tempo Em que qualquer coisa Era... Já saiu na porrada Meu pai era desse tempo Meu vô levava um tchaco no bolso Só pra garantir Seu vô, seu vô Era outra época Tá ligado? Aí vem o véio É, mano Porque minha maquita sumiu Eu falei E você tá falando Que eu que peguei ela? É isso? Você tá falando Não, não tô te acusando de nada Por que que você tá se acusando? Eu falei Tá se acusando É o caralho, maluco Tá ligado? Você tá falando Que eu peguei a sua maquita Se eu peguei essa maquita Você vai ter que provar Que eu peguei essa porra Porque é assim que funciona, irmão Se você acusa Você que tem que provar Que eu peguei Não sou eu que tenho que me defender, não Fechou? Então eu vou botar As porra das latas Tudo pra fora da perua E eu quero ver você Virar lata por lata E ver se eu roubei essa porra Aí vem o porteiro Negão, pelo amor de Deus Não sei o que Não sei o que lá Aí volta eu Na hora que eu volto Que eu já ia falar pro meu pai Já ia falar Fita é a seguinte, ó O maluco ali tá falando Que eu roubei a maquita dele Mas ele já é tiozinho E eu não posso dar umas porradas nele E aí? Tá afim? Eu já ia falar desse jeito Se eu vou Tá afim? Tá ligado? E meu pai ia, mano E aí qual que foi? Na hora que eu volto pra perua Que eu começo a tirar as latas Que eu ia começar a explicar pro meu pai Me aparece o porteiro Alessandro Pelo amor de Deus O cara achou a maquita ali Tava no outro lugar Daqui a pouco desce E o cara falou Irmão, pelo amor de Deus Me perdoa, mano Eu não vi Mais ou menos que nem o maluco ali, mano Falei Não é eu não vi, irmão Primeiro você tem que procurar, tá ligado? Eu carrego nessa porra aqui, ó Tem quase 10 anos Fazia quase 10 anos Que eu carregava naquele prédio Você acha que eu vou me queimar Por causa de uma merda De uma maquita? Quanto é a porra do seu dia Quanto é a porra do seu dia Eu te garanto que eu faço muito mais, mano Tá ligado? Eu no lugar do Matheus Eu teria metido o soco Eu teria esquecido Que eu tô no Rio de Janeiro Eu teria esquecido Que provavelmente Se eu chamasse a polícia Eu sairia perdendo Pera, pera, pera Mas o senhor tá falando Como se o senhor fosse o negão Como se o senhor fosse o Matheus Eu no lugar do Matheus Eu tinha dado o soco Não E não tinha esperado O cara pegar a chave Pra mexer na minha bike, não Mas quem não garante Que os pais do Matheus Já falaram isso pra ele O que? Quem não garante Que os pais do Matheus Já deram essa lição em cima dele Dele não fazer nada? Falaram que não era pra ele reagir Se não ia sobrar pra ele Pode crer Tem isso também É, certamente Tem que medir pela regra dele Tem isso também Tem isso também Eu já dou a lição De que, mano Senta o soco A lição que eu dou pros meus filhos é Se você acha que você aguenta Não interessa Se é uma situação de racismo Uma situação que nem essa Eu nem tiro tanto Essa por uma situação de racismo Eu já acho que o moleque Era playboy Olhou uma Porque o Matheus Não tem cara de Ele não tem cara de Matheus tem cara de playboy Na moral Eu vi esse Matheus aí Matheus Matheus Você tem cara de que mora no Leblon Matheus Você tem cara de nego do Leblon Biscleta elétrica Biscleta elétrica Biscleta elétrica, Matheus Nego filho de artista, Matheus Não, brincadeira, Matheus Mas, tipo assim Eu já sou de uma outra vivência Mas também eu moro em São Paulo, né, irmão? É, diferente São Paulo é diferente, mano Não sei no Rio No Rio Tipo assim, ó O que eu ensino pros meus filhos é Se você acha que você aguenta no soco Derruba Derruba Eu não falo essa fita pra você Se você não aguentar no soco Chama a polícia Hoje, no caso do Jamal Que é menor Vai chamar o pai dele Mas, tipo assim No caso do Kaique Ó, não aguenta no soco Tipo no dia do segurança? Não aguenta no soco Acha que vai tomar preju Tipo no dia do segurança Que eu já contei aqui Aí ele me chamou E eu desenrolei Tá ligado? Mas aqui, fio Era poucas ideias Eu, no lugar do Matheus Eu tinha derrubado esse playboy E eu vi o Matheus Você podia O Matheus podia É, o Matheus ele Eu vi o Matheus É que aqui nesse vídeo Eu não mostro o Matheus Mas eu vi o Matheus em outro vídeo Se o Matheus quisesse Ele fazia esse playboy E sair chorando Mas aí também, ó Frente ao shopping do Leblon Rio de Janeiro Pigo também podia chamar ele Aí chama a polícia Aí a polícia vai dar primeiro voz Pro Branquelo Pra depois pro Matheus Aí Desculpa aí Polícia do Rio de Janeiro Mas Não, não, não Ah, vamos combinar No Leblon Vocês não iam dar razão Vocês não iam dar razão pro Matheus Vamos combinar agora Vamos combinar Tá ligado É isso aí Na minha opinião, filho Racismo e esses outros bagulhos Se resolve no soco Eu sou desse tempo, tá ligado Comigo seria poucas ideias Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Se você é pai, filho Você tem que trocar essas ideias com o seu filho Você vê, ó Jamal teria resolvido diferente, ó Meu pai teria resolvido mais diferente ainda Ele não daria a gente conversar O meu pai nem conversaria Tá vendo como são as gerações? Meu pai nem conversaria Eu ainda comecei conversando E o Jamal conversaria Mas tem uma hora ou outra, filho Que não vai ter jeito Eu devia ter perguntado pro Kaique Pra ver a opinião de uma traque dele Ah, o Kaique O Kaique é a cara do enquadro, mano Com aquelas camisetas de time dele Sério? O Kaique ia falar assim Mano, eu vou chamar meus parça Pra conversar O Kaique estaria com a camiseta do Corinthians Com a bermuda da Ciclone E um chinelo havaiana Até eu Até eu se estivesse passando Ia falar assim Olha, essa bike é do Playboy O Kaique ainda é sua não Aí, Matheus Da hora o que você fez aí Pelo menos o Matheus Mandou tomar no cu Parabéns pros pais do Matheus Que deram uma boa criação pra ele Fechou? É nóis E aí, Matheus